O que brilha tanto assim? Desde a escuridão da noite Vem brilhar dentro de mim Não me fale de tristeza De saudade e solidão Quero som bem água fresca Pra viver essa paixão Quero abraço, quero beijo Quero sonho e sedução Quero paz e alegria Dentro do meu coração Brilão, brilão, brilão Por que brilhas tanto assim? Desde a escuridão da noite Vem brilhar dentro de mim Brilão, brilão, brilão Por que brilhas tanto assim? Desde a escuridão da noite Vem brilhar dentro de mim